Olá, o senhor tem um minuto para ouvir sobre a Igreja dos Santos dos Últimos Dias? Sim, é. Se você achar que agora é o momento de você aprender mais sobre o plano de nosso Pai Celeste e a felicidade que ele pode trazer a você e sua família hoje e sempre, fale por favor com um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando eu descobri que meu Pai Celeste mandou meu irmão mais velho, Jesus Cristo, para abrir o caminho para que eu voltasse para ele, isso me deu esperança.